Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que é o Nobis, estou de volta aqui com ele e galera. E aí, manos, hoje Alanios com o nome de veículo do Star Wars. Exatamente, rapaz. Hoje eu estou aqui com o meu querido Alanios, agora que eu peguei a referência, mano. Eu pensei por um segundo, eu falei, ah tá, AT&T, aham, beleza, entendi. Eu estou aqui com o meu brother Alanios, rapaz, porque nós temos que comentar aqui desta fusão, digamos assim, que pegou todos nós de surpresa nesta segunda-feira aí, que também impacta na Warner Bros. Interactive Entertainment, incluindo também os seus estúdios de jogos, consequentemente a NetherRealm Studios, que a gente sabe que é a empresa responsável por produzir Mortal Kombat e Injustice, entre outras também como a Avalanche, como a Rocksteady. Então a gente vai conversar sobre tudo isso que aconteceu, essa fusão, o que isso vai impactar na Warner, se isso também pode ter de alguma forma relação com esse silêncio esse tempo inteiro que a NetherRealm está aí com seus consumidores, não falando nada a respeito do jogo delas. Então, se você está curioso, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem a nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado. Está rolando sorteio lá agora de uma máscara do Sub-Zero, em tamanho real, com a base do Meia Lua, mais um gift card de R$100. E para poder participar, basta se tornar sub lá de graça, com o seu Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, para a gente poder começar a explicar para essa galera o que está acontecendo. Deixa eu só até esticar esse negócio aqui, para pegar a tela inteira. Nós fomos surpreendidos, vamos dizer assim, com essa fusão da AT&T, que é a empresa que possui a Warner e, consequentemente, o seu braço de filmes, games e tudo mais. E essa junção está ocorrendo juntamente com a outra empresa gigante que a gente conhece aí, e, principalmente, na televisão, eu acho que todo mundo conhece esse nome chamado Discovery, né? Vocês conhecem os canais Discovery Channel, Discovery Homer Health, entre outros canais que eles têm? Pois é. E aí, uma das questões que foram levantadas foi com relação ao futuro dos estúdios de jogos, mano, do braço de games ali, que também é do nosso interesse, né, cara? E a gente tem essa matéria aqui do comicbook.com, que a gente separou, que explica tudo direitinho o que está acontecendo aqui. A gente tem uns outros tweets também, para poder mostrar para vocês. A gente vai ler essa parada na íntegra aqui agora, para vocês entenderem tudo o que está rolando. A cor da AT&T deixa o futuro de Batman, Mortal Kombat, Harry Potter e outros estúdios em questão. Após o anúncio de hoje de que a AT&T está separando a Warner Media para uma fusão com a Discovery, foi revelado que a WB Games será dividida. A publisher verá algumas propriedades estúdios ficarem com a empresa recém-formada, enquanto outros ficarão com a AT&T. No momento, poucas informações sobre o caso foram reveladas, mas levantam-se questões sobre as propriedades de videogames da empresa, incluindo Batman, Harry Potter e Mortal Kombat. Obviamente, essas franquias continuam sendo importantes, mas isso mostra o quão amplo será o impacto do negócio. Os representantes da Axios receberam detalhes sobre a divisão. Um tweet sobre a movimentação pode ser encontrado abaixo. E eu separei esse tweet aqui pra gente poder dar uma conferida, até traduzido mesmo já pra gente, que é do Stephen Tolito, que comentou a respeito. A WB Games está se separando de alguma forma devido à venda barra fusão da Warner Media Discovery da AT&T. Parte do braço de jogos ficará com a AT&T e parte com a nova empresa, disse o representante a Axios. E aí ele coloca aqui uma referência a Sarah Fisher, que foi a pessoa que passou essas informações pra gente mais cedo. Eles tiveram acesso a mais detalhes sobre essa fusão e sobre essa questão da separação da Warner e tudo mais, entendeu? Inclusive, o perfil da Sarah Fisher, que é esse que eu tô mostrando aqui pra vocês, mostra aqui que ela é uma repórter realmente da Axios, que recebeu essas informações. E complementando esse tweet aqui do Stephen, ele colocou aqui embaixo que ele dá crédito também à Julia, que trabalha na IGN, que trouxe algumas informações a mais também. E o tweet dela é esse daqui, Julia Alexander, que vocês podem ver aqui, que trabalha na IGN também. E ela colocou aqui o seguinte, ela corrigiu parte do tweet com essas informações lá que eles tinham passado um pouco mais cedo. A venda inclui alguns dos jogos da Warner Bros. Interactive, Warner Bros., mas não todos. Aí ela colocou um segundo top. A venda inclui DC Comics, a Discovery, por meio do novo empreendimento, agora é coproprietária da DC Comics com a Warner Bros. E aí ela comenta aqui, finalizando, né? Falando sobre a Roster Teeth fazer parte da venda. Eu não sei qual empresa que é essa que eles estão mencionando aqui. E aí voltando aqui, Alanios, vamos lá pra notícia aqui, porque ainda tem mais pra gente poder conferir. A WB Games é composta por vários grandes estúdios de videogames. Alguns deles incluem a TT Games, que faz os jogos do Lego, a Rocksteady, que faz a série Batman, NetherRealm Studios, do Mortal Kombat, a Avalanche, do Hogwarts Legacy, e muito mais. No ano passado, houve relatos de que AT&T estava planejando vender a WB Games, com rumores de várias editoras importantes como compradores em potencial. Isso a gente lembra que aconteceu realmente no ano passado. Teve gente até falando que seria vendido pro Xbox, a gente falando que Mortal Kombat seria o exclusivo do Xbox aí depois, entendeu? Se o Phil Spencer realmente comprasse a parada. E acabou não acontecendo. E aí, eles comentam um pouco mais abaixo aqui, ó, sobre o outro tweet da Sarah Fisher, que é o que a gente acabou de mostrar pra vocês, entendeu? Confirmando que a nova empresa foi nomeada, mas o nome não será revelado até no final dessa semana ou no início da próxima. E eles finalizam aqui falando que, a partir disso, a gente deve ter algumas respostas mais claras aí com relação ao futuro da WB Games e os seus estúdios, né? Isso inclui a própria NetherRealm do Mortal Kombat, que a gente tanto gosta, que a gente tanto fala aqui no canal. E aí, teve uma galerinha marcando a gente no Twitter, perguntando o que a gente acha de, tipo assim, Será que isso influenciou, de alguma forma, eles terem ficado em silêncio durante todo esse tempo aí, desde novembro do ano passado e tudo mais? De certa forma, sim, né, Alanius? Eu acredito que isso influenciou muito, né? Porque, até então, quando você faz parte de uma corporação e você vai comentar alguma coisa a respeito desse produto, esse produto, ele não é seu, é da corporação. Então, você precisa de um aval pra poder falar dele. Durante esse processo, né, de fusão e tudo mais, tal, 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 você não tem muito a quem pedir permissão, entendeu? Tá tendo uma negociação, tá tendo um monte de coisa, um monte de parada incerta. Será que a coisa vai acontecer? Será que vai ter continuidade? Será que os nossos planos, né, vão ser cancelados? Será que tudo aquilo que a gente planejou até agora vai seguir em frente? Ou será que essa nova empresa vai falar pra gente, não, a gente vai pra uma outra direção? Entende? Então, tem muita coisa acontecendo ali no meio, né, que provavelmente deve ter influenciado na hora de comunicar alguma coisa. Será que nós vamos nos tornar uma empresa independente? É, exatamente. A gente viu a Divul conversando com o John Tobias, né? Será que os caras querem voltar lá? Vamos fazer a mídia de novo, Felipe? E uma coisa que eu vi que me deixou esperançoso por alguns segundos, né, foi que os caras no primeiro momento ali pensaram em vender esses estúdios e a Microsoft foi lá e falou, pô, eu quero. E outros caras também falaram, manda pra cá. Só que depois eles falaram em seguida que eles não têm intenção nenhuma de vender esses estúdios, pelo menos no momento, foi a declaração que teve, né? E aí vai continuar com eles mesmo ali. O que eu acho interessante, assim, tipo, pra quem nunca ouviu falar, né, dessa T&T e tal, mano, ela é uma corporação gigante que comprou os direitos da WarnerMedia em 2018. Aí agora, com essa fusão da Discovery, quem vai ficar com a DC é a parte da Discovery, sabe? Os caras pegaram, compraram, dividiram e falaram, ah, Discovery, você cuida disso aqui. Aí a DC ficou com o baque. Tanto é que o CEO da Discovery é o cara que vai encabeçar tudo ali agora nessa fusão, entendeu? Ambas as empresas tinham seus próprios CEOs. Depois dessa fusão, o CEO da Discovery, por mais que esta empresa tenha menos ações, pelo que eu tinha visto, ela tem 23% ou 27% das ações, enquanto a T&T tem bem mais. Mas esse cara que é o CEO da Discovery, que agora me fugiu o nome aqui, cara, ele que vai encabeçar tudo e vai direcionar aí, agora, essa nova empresa pra frente. E eles estão com essa estratégia também, né, Alanis? Principalmente, pra poder competir no ramo de streaming, porque vai juntar ali o âmbito geral que a Discovery tem, mais o HBO Max, que está em ascensão agora, que é da Warner e tudo mais aí. Juntando essas duas gigantes, cara, é uma ideia que eles têm pra poder tentar aí competir, né, de igual pra igual com Netflix, Disney Plus e tudo mais. A intenção deles é pegar a Warner Media, pegar a HBO Max e falar, bom, tá aqui, ó, a gente tem agora alguma coisa pra competir no mercado com Netflix e Disney e Prime Video, né? Mais o Discovery Plus também. É, exatamente. A ideia é Discovery Plus, Warner Media e HBO Max, tudo num lugar só ali, pra um serviço de streaming extremamente competitivo, né? E aí eles querem entrar no mercado, o que eu acho super legal nesse sentido. Mas a questão é que quando a gente para pra pensar, o que que a Discovery tem que tem a ver com fantasia, tá ligado? Eu nunca vi nada, manja. Eu vi Animal Planet, Home and Health, Largados e Pelados, tá ligado? Eles têm vários programas que fazem sucesso nos canais deles ali, sabe? Programas famosos como Irmãos à Obra, eu acho que passam no canal deles também, se eu não me engano. Não, eles têm programas muito bons, mas não tem nada voltado pra parte de fantasia, entendeu? Coisa que a HBO Max tem. A ideia é tentar entrar na cabeça do CEO da Discovery pra tentar entender como é que ele vai lidar com essas coisas, entendeu? Porque a gente sabe que eles têm coisas de sucesso ali no canal deles, entendeu? Mas isso é uma questão de mídia. Agora a gente tá indo pra questão do videogame. Então como é que o cara vai conseguir lidar com isso, né? O que ele pretende fazer? Será que ele vai ficar mesmo com essa parada? Ou será que ele vai ficar só com a parte de mídia e a parte de jogos que eles vendem depois? Isso, de certa forma, cara, explica pra nós um pouco do porquê que a Netherrealm, o Ed Boon e toda a galera de comunicação ali ficou em silêncio durante todo esse tempo, entendeu? Eles deviam estar esperando alguma espécie de direcionamento, que tipo de empresa eles iriam representar, alguma coisa desse sentido. Mas, por outro lado também, isso não impediria eles de continuar se comunicando com a sua comunidade, entendeu? Passando atualizações ali, tipo, não, a gente tá trabalhando sim, tem coisas ainda que vão ser lançadas no futuro e tudo mais, não precisa vincular nada a alguma empresa, entendeu? Porque eu acho que o trampo do Mortal Kombat 11, por exemplo, que é um jogo que ainda está em andamento, entendeu? E eles têm projetos em andamento pra esse jogo ali, não iria parar definitivamente por conta disso. Eu acho que eles continuaram trabalhando nesse período. Mas, a gente entende também por um lado agora o porquê desse silêncio, eu acredito. Pelo menos é um achismo nosso com base em todas as informações que foram passadas aqui. E aí, mano, só mostrar pra galera aqui, Alain, rapidinho também, o Ed Boom, ele voltou mais ou menos à ativa hoje aí, ó. Com esse tweet dele aqui falando sobre o retorno, ele comenta aqui, ó. The Return of Mortal Kombat 11, o retorno de Mortal Kombat 11 ele colocou dentro de parênteses aqui, com o evento da cripta número 8, que já tinha bastante tempo que a gente não tinha evento de cripta acontecendo no Mortal Kombat também. Então, assim, a gente teve a atualização pra pequenininha lá na semana passada, que ajustou algumas coisas, e essa semana a gente teve esse Crypt Event. Então, agora que essas negociações estão sendo finalizadas, vamos dizer assim, o processo já tá meio que traçado, e eles comentaram ainda, tá, recentemente aí, ou melhor, quando saiu essa notícia hoje, essa operação toda já tava sendo feita já secretamente há alguns meses, e eles só divulgaram isso pra gente agora. Então, com isso, a gente tem aí um pouco mais de vislumbre aí do que que tá acontecendo e o porquê que essas empresas estavam mais quietas, porque até mesmo as empresas que estão fazendo aí o Batman, o novo Harry Potter, o Suicide Squad e tal, assim, mano, eles não deram nenhum parecer, assim, notório pra gente durante esses tempos. Só nos resta esperar aí, né, Alanius, e torcer pra um futuro bacana pra essas empresas, não só pra NetherRealm, mano, pra essas empresas desses outros jogos também que a gente quer muito ver e jogar, né, brother? É, exatamente. E se não souber o que fazer, vende pra quem sabe. É, eu achei interessante esse tweet do Ed Boon, inclusive, só pra comentar aqui, que ele coloca, né, The Return of Mortal Kombat 11, tá ligado? Então, ele meio que subentende, né, ó, Mortal Kombat 11 tá voltando. Ele poderia só ter colocado o retorno da cripta, entendeu? Sim. Mas o fato dele ter colocado o Mortal Kombat 11 ali mostra aquela brasa no fundo do... das cinzas ali, sabe? No meio das cinzas. E o timing também, de certa forma, né, Alanius, que isso aqui aconteceu, esse tweet dele, porque eles falaram dessa questão da fusão aí e do nada o Ed Boon foi e voltou com esse negócio do Mortal Kombat, inventar a cripta e tudo mais. Eu acho que com essa fusão, mano, vai ter bem mais grana pra eles poderem trabalhar com esses projetos aí, tanto a parte de mídia, cinema e tudo mais, quanto a de jogos. E eu, particularmente, acho que o futuro, de Netherrealm, Avalanche Studios, Rocksteady, que são empresas muito conceituadas nesse mundo dos jogos, eu acho que os caras não abririam mão tão facilmente dessas empresas assim não, porque eles sabem lá dentro o valor que elas têm. Mas só o futuro vai dizer pra gente, não adianta a gente ficar levantando a esperança aí não e tal, pra depois chegar lá e tipo, pô, a Netherrealm tá sendo vendida e vai ser comprada por não sei quem, ou então eles vão se tornar uma empresa independente. Eu acho que não, porque o Ed Boon já tá voltando com informações de Mortal Kombat aí e não é à toa. E eu acho que vem conteúdo grande ainda do jogo aí, cara. E só pra concluir aqui, fiz uma pesquisa rápida, né, a respeito da Roster Teeth, porque eu fiquei curioso, né, e eles são responsáveis ali pela, são detentores, né, do Death Battle, o YouTube, eles se desenvolver, e pelo Ruby, né, aquela menininha de roupinha, de chapéuzinho vermelho com a foice gigante ali e tal. Isso daí é propriedade da Roster Teeth. Bacana o complemento da informação. Então é isso, minha gente, espero que vocês tenham curtido esse videozinho, tentando esclarecer um pouco tudo isso que tá acontecendo, porque, assim, esse assunto, assim, negocial da parada não é muito a nossa alçada, mas a gente tenta trazer aqui pra poder manter vocês bem informados e tudo mais, né. A gente quer saber agora a opinião de vocês aí. Deixa aqui embaixo seus comentários aí a respeito disso, o que vocês pensam. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se você deram uma olhada pro pin esquerda e direita e de cada um de vocês até mais. Vamos lá, ó. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho